Música Colheta safra 2022-2023 iniciada. Estamos aqui numa área que teve o plantio lá em início de outubro, entra na categoria de plantio antecipado, onde nós tivemos uma área estimada de 34 mil hectares, sendo que o início foi na última semana, final de janeiro. Ainda estamos bem no início, a gente tem um total hoje semeado na região oeste de 1 milhão 860 mil hectares, onde a gente estima que até hoje temos por volta de 1% colhido, devido às últimas chuvas. Atrasou um pouco, porém ainda está dentro da normalidade, sendo que com as previsões do tempo, nós estimamos que, de acordo com essa semana, a produção, a colheita, deva avançar bastante. A gente está começando a colheita de uma safra que aparenta ser muito boa para a Bahia. Um ano de bastante chuva, não tivemos muita instabilidade. Com certeza vamos ter grande produtividade. As sojas plantadas no início da safra tiveram um pouco mais de facilidade por ter pego um volume interessante de chuvas. agora vamos ver aí como se encaminha para o final, porque ainda tem um mês, um mês e meio para os últimos lotes chegarem e mostrar aí se realmente a Bahia vai ter um ano de muito sucesso. A Bahia vai ter um ano de muito sucesso. A Bahia vai ter um ano de muito sucesso.